Então, nesses nossos textos, ainda antes de a gente formatar, vamos dar uma organizadinha aqui nos elementos e na posição de cada informação, tá? Vamos vir aqui, primeira mão, e botar aqui nesse class itens, vamos vir assim, vamos criar uma div class aqui, info, para a gente pegar umas informações mais destacadas do imóvel, né, que a gente quer destacar mais, e depois o resto é tudo itens mesmo. Então, o valor a gente pode puxar lá para cima, lá para a classe info, tá? Deixa eu ver o tipo também, é legal botar lá em cima, mais destacado, suítes, comos, negócio aqui também é legal botar lá em cima, aí a pessoa já vê que está acessando aí o valor, o tipo, a casa e tal, o resto a gente pode deixar aqui embaixo mesmo. Aqui, ó, a gente pode abrir uma lista não ordenada, vai ficar mais fácil de formatar e vai ficar mais correta também a nossa formatação, tá? Deixa eu dar alguns deletes aqui, vamos entrar aqui, dar dois espaços em cada uma, já vamos abrir o item de lista aqui, ó, a gente já pode tirar o br e fechar o item de lista, tá? Aqui novamente, li, no lugar desse br a gente fecha o item de lista, vamos botar tudo dentro de item de lista, daí a gente formata a lista lá dentro do nosso CSS, né? Ok, tendo tudo dentro de lista, a gente pode fechar essa lista não ordenada e aqui a gente está pronto também. Esse facilidades a gente pode deixar aqui embaixo, o endereço também pode ser embaixo, acho que assim já fica uma formatação bem bacana aí na ordem. Aqui a gente vai fazer assim, ó, primeiro vem o tipo, depois vai vir o negócio e depois vai vir o valor, então vou fechar aqui, vou botar aqui o valor, tiro aqui e vou botar aqui o negócio. Aqui a gente pode botar um strong, ó, ctrl b com a palavra selecionada, ctrl b com a palavra selecionada e ctrl b com a palavra selecionada, ok? Dessa forma o nosso site vai ficar dessa maneira. Agora sim a gente tem aí uma formatação mais sólida para a gente começar a aplicar o nosso CSS. Vamos voltar aqui no style então. Primeiro aqui div info, tá? Primeiro a gente vai formatar info, então vou pegar aqui a single.info. A gente pode formatar aqui uma fonte, pode ser aí um 18 pixels trebuchad, a cor dela pode ser uma cor mais destacada um pouco, vamos pegar aqui esse 930. Vamos dar um f5 e ver como é que tá ficando. Ó, então a gente já tem aí uma classe um pouco mais destacada. Eu vou pegar essa info, ó, novamente, e quando for strong, que é um elemento que a gente pode atacar aqui, eu quero uma cor nele, color, pode ser aqui um 333. Então a gente vai trocar a cor lá e destacar apenas os elementos, ó, ok? A fonte eu acho que pode ser um pouco menor, vai ser uns 16 pixels. E aqui a gente faz assim, ó, temos o tipo, casa. Aqui antes a gente bota uma barra, aqui valor, aqui tem um negócio, a gente pode botar outra barra separadora. F5 pra atualizar. Então ela já fica mais interessante, né? Ainda essa barra a gente pode puxar pra dentro do strong, ó, com o espaço aquele junto. Então ele tem o espaço pra ela ficar da outra cor, ó. Então ela vai separando aí cada tipo de... cada informação. Agora a gente pode vir aqui novamente no info, vou aplicar aqui, ó, um padding de 5 pixels, um float left, e a nossa div tem aqui, ó, 400 pixels. Então, como a gente tem 5 pixels de padding, o edit, 390 pixels. Background color, vou destacar com f4, f4, f4. Só pra dar uma mudada no background, e ele dá uma espaçada a mais, ó. Então fica como se fosse um título aí do nosso negócio, tá? Agora a gente tem aqui a descrição desse negócio. Vamos vir aqui novamente na single, tá aqui, ó, ponto descrição, então é a nossa div a ser atacada. Vou vir aqui, single, ponto, descrição. Fonte, pode ser também um... aqui pode ser um 14 pixels. Trebuchet MS. A cor a gente pode pegar um 666, um pouco mais clara. F5 pra atualizar. Tá aí a nossa descrição. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu esqueci de botar o color, né? Ok, e aqui a gente aplica uma margem, cima, abaixo, 10 pixels, direita, esquerda, 0. F5 pra atualizar. Ó, só que a gente vai ter que dar também aqui o float left, pra ele pegar lá em cima, né? E também eu vou jogar aqui o widget, determinando que ele também vai ter o... o tamanho normal, só que ele vai ter o 400 pixels, que é o tamanho da div. Então, agora ele vai ficar certinho, ó, ok? Então, aqui é a descrição básica. Depois a gente já entra aqui com os itens da lista. Então, vamos até botar um título aqui, ó. Voltamos aqui no single. Spam. Descrição. Fechei a spam. Vou botar aqui dois pontos. Então, vai ficar como se fosse um título ali em cima. Descrição. A gente pode vir aqui ainda e jogar um CTRL B dentro disso. Até pode tirar o spam. Vamos tirar o spam. Descrição. E botar direto o CTRL B, pra dar aquela destacada. Opa. CTRL B. Dá um delete aqui. Vou encostar aqui, ok? F5 pra atualizar. Ó, descrição. E a gente tem ali a descrição básica lá do imóvel. Agora, a gente vai aqui pra lista, né? Deixa eu vir aqui. Itens, o L. Então, vamos lá. Single. Itens, o L. Vai ter aí um list style. Vamos botar aqui um square, pra ficar aqueles quadradinhos. Margem, cima, abaixo, 5 pixels. Não, cima, abaixo não precisa. Vou botar zero, então. Direita, esquerda, 20 pixels. Vamos ver onde é que ela vai parar. Tá, F5 pra atualizar. Fica os quadradinhos, ela já separa, já fica mais interessante. Vamos vir aqui na fonte agora. Então, fonte, pode ter aí também 14 pixels. Pode ser um Georgia, pra dar uma diferenciada. E a cor dela, vamos pegar aqui um azul. F5 pra atualizar. Ó, já fica interessante também. Agora, a gente vem aqui novamente e aplica na L uma margenzinha. Então, margem, cima, abaixo, zero. Direita, esquerda. Opa. 3 pixels, cima, abaixo, zero. Direita, esquerda. Acho que vai ficar mais interessante. Ela vai dar uma separada entre um item e o outro. Então, a gente tem os nossos itens do imóvel aqui. Abaixo, a gente tem as conveniências. Então, vamos vir aqui, que as facilidades. Vamos botar aqui. Ctrl B, facilidades do imóvel. Dois pontos. Vou vir aqui, vou dar uma quebra de linha. Tá? E a gente tem ali embaixo a listinha. Vamos ver como é que ficou. Facilidades do imóvel. Beleza. Então, aqui a classe facilidades. Vamos vir aqui. Deixa eu dar mais um enter. Single. Ponto. Facilidades. Vai ter uma fonte de 14 pixels. Arial. Color. Pode ser lá o cinza de novo. 3, 3, 3. Tá? Fechei. Vou vir no facilidades novamente. Deixa eu copiar aqui a div. strong vai ter uma fonte variante smellcaps. F5 para atualizar. Ó. Facilidades. Beleza. Aqui a gente vai aplicar uma margem. Cima, abaixo, 10 pixels. Direita, esquerda, 0. Float, left. Widget, 400 pixels. Tem que determinar o widget, tá, gente? Para ele conseguir encontrar. Aqui ele está dando algum erro. Deixa eu ver. Aqui não está flotado. Tá. Está flotado. O L do itens não está flotado. Então, vamos flotar aqui também. Float, left. F5 para atualizar. Já vai separar. Só que, ó. Quando a gente não aplica o widget, vê o que acontece? Então, o widget, 400 pixels. Pixels, F5 novamente. Tá aí. Ele já puxa lá para baixo. Vamos vir aqui nesse strong, que ele não aplicou essa margem. Vamos botar aqui também. Float, left. Widget, 400 pixels. Então, quando a gente vai flotando, ele vai aplicando a formatação que a gente quer pegar. No strong, eu vou botar aqui um font size de 18 pixels. Vou aumentar somente a fonte do strong, porque é o nosso título, ó. Então, facilidades do imóvel, vai estar aqui as facilidades. Abaixo, ainda a gente tem o endereço. Vamos pegar novamente aqui, então, no single. Está aqui o endereço, ó. Clase endereço, né. Single. Ponto endereço. Vamos botar aqui um padding de 10 pixels. Um background CCC. Vou fazer assim, ó. 333. Color, branco. Plano de fundo, tá? Da cor. Float, left. Como tem o padding lá, o widget, 380, né. 10 para cada lado, vai dar 400 também. Ctrl S. F5 para atualizar. O endereço já fica diferenciado. Agora, a gente faz assim. Margem, cima, abaixo, 10 pixels. Direita, esquerda, 0. E vou aplicar ainda uma fonte aqui. Fonte vai ser 16 pixels. Trebuchet. A gente botou aqui alguma formatação de fonte? Acho que não, né. Não. F5 para atualizar. Ó. Está aí o endereço certinho. Agora, a gente vem aqui, ó. E o que não é... O que não é... O que não vai ser puxado do banco de dados, a gente vai botar o Ctrl B para destacar, ó. Então, isso aqui vai ser texto fixo. Aqui, vai ser puxado do banco de dados. Então, destacou. Manoel João Pires, Bairro Campeche. Tá, o número está lá. O número também é dado, né. Não é banco de dados. É dado fixo. Então, destacamos o número também. Então, dessa maneira, a gente tem uma formatação completa. E sobrou um espaço aqui, né, gente. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou dar um Print Screen para vocês verem. Um detalhe bem bacana na formatação. E vou abrir aqui o Fireworks. O Print Screen é o botão do teclado, lá, gente. Está lá no lado do seu F12. Vou abrir aqui uma nova. Ele vai pegar 1400, porque é a minha resolução da tela. Vou dar um Ctrl V aqui. Então, a gente tem o nosso site aqui. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó. Um retângulo. E a gente tem aqui o espaço que sobrou do retângulo, ó. Que é aqui um 397 por 287. Vou acessar aqui o meu AdSense, tá? Se você já viu aí algumas aulas nossas anteriores, ou algum curso nosso anterior, você sabe que isso aqui é uma divulgação. Então, você cria a sua conta e você vai poder gerenciar os seus anúncios, tá? E a gente vai ver aqui se tem algum anúncio que a gente possa usar ali naquele buraco. Então, a gente vai estar gerando renda para o nosso site também com um anúncio dentro de cada anúncio aí do nosso cliente. Então, você vem aqui em configurações da decente, ó, anúncios para conteúdo. Aqui dentro você vai ter bloco de anúncios, dá mais um continuar depois de ter criado tudo. E aqui tem os vários blocos, ó. Então, tem 336, tem um banner de 468, tem vários tipos de banner que você pode estar usando lá para fazer o seu anúncio. Como a gente tem aqui, deixa eu ver, um 397 por 287, eu acho que o mais próximo que a gente tem é esse 336 por 280, né? Que é o que vai se encaixar melhor. Então, eu vou criar ele. Deixa eu só ver se eu não tenho nenhum de 336 aqui. Já pronto. Não, vou ter que criar mesmo. Então, vamos lá. 336 por 280, esse é o meu bloco. Aí você pode selecionar aqui as cores, ó, fazer a cor e salvar a paleta. Eu já tenho a minha paleta aqui, ó, minhas cores de azul, tá? Eu vou usar a minha paleta mesmo. Vou vir em continuar aqui. Aqui tem a segmentação. Daí você vai poder digitar e tudo, mas tem aulas aí no portal mais falando sobre isso também, tá? Continuar. Ele vai te pedir o nome. Eu vou botar aqui, ó. Up Imóveis na Single. E eu vou enviar e obter o código. Ele vai me dar esse script aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no meu script. E abaixo aqui, ó. A gente vai criar mais uma div. Vai ser a div Class Google. Tá? Vou colar o script que eu peguei lá na Google. Vou dar dois espaços aqui pra organizar, ó. Vou jogar aqui e colar os espaços também pra ficar certinho aí no meu HTML e eu conseguir encontrar tudo que eu quero. Vou voltar aqui e fechar essa classe. Fecha anúncio do Google. Que a gente já tem também lá na nossa home, mas depois a gente configura. Aqui em cima, né? Aqui a gente tem um anúncio do Google também. Mas aqui vai ter um mais grandão. Ok. Feito isso, deixa eu ver aqui. Vamos dar F5 pra atualizar. E o anúncio vai ficar aqui embaixo. Ele não aparece ainda, gente, porque eu acabei de criar, tá? Então ele demora uns 10 minutos pra começar a rodar no nosso site. Mas a gente tem ali um 336 por 280. Então vamos fazer assim. Eu vou vir aqui no CSS. Single. A gente já vai formatar antes de ele aparecer mesmo. Single.google. Vai ter o widget de 336 pixels com o widget. Exatamente o tamanho do nosso anúncio, tá? De 280. Vamos pegar aqui. 280 pixels. Vou botar um background color nele com qualquer cor aí diferente pra gente visualizar a box onde ficou e conseguir configurar direitinho isso aí. Então F5 pra atualizar novamente. Ó. Ela ficou lá em cima, tá? Então eu vou vir aqui. Float left. Por que que ela ficou lá em cima, gente? Todas as divs aqui estão flotadas. No momento que a gente não flota uma, ela entra atrás, né? No momento que a gente flota, ela encaixa lá embaixo, fica certinha. E sobrou um espação aqui, né? Ó. Tem um espaço pro lado, espaço pro outro. A gente tem 336 em uma div que tem 400 pixels. Então a gente pode aplicar paddings. Então paddings, cima, baixo, zero. Vou botar aqui 30 pixels. Então a gente já vai aplicando esses paddings que ela vai quase encaixar, ó. Pode ser um pouco mais, né? Então vamos botar aqui 31 pixels. Pra gente deixar bem certinho o tamanho do bloco lá, ó. Mais um pixel ainda. 32. Vamos ver como é que fica. Ó. 32 pixels, ela encaixou perfeitinho. E como a gente tá aplicando esse padding dos dois lados, o centro da div aqui vai ficar certinho. Nosso anúncio vai ficar certinho aqui. E acima aqui do anúncio, ó. Publicidade. Vou só escrever publicidade ali. Vamos ver onde é que vai ficar, ó. Ficou bem certinho onde eu quero. Então vou pegar essa publicidade, vou aplicar nele um H4, tá? Um elemento aí aleatório pra gente formatar esse elemento dentro da div, ó. Que é um elemento que a gente não vai usar, tá? Ó, já apareceu o anúncio da Google aqui. Então tá aqui, ó. Publicidade. Vamos vir aqui novamente. Esse, como ele tá fora da Google, ó. A div mãe é a single write, tá? Então vamos vir aqui, ó. Single.left, single.write. Vou pegar ela aqui novamente pra me formatar o H4, ó. H4. Vai ter uma fonte de 18 pixels, trebuchet de MS. Vai ter uma cor, pode ser aqui um 999, ó. Um pouco mais fraco. Deixa eu botar aqui, eu tô sempre esquecendo de escrever o color, né? Então o color tá aqui. E uma fonte variante smell caps. F5 pra atualizar. Tá lá, ó. O texto já fica diferenciado. Agora a gente só vem aqui na Google. Remove o background. F5 novamente. Tá aí, ó. Então o anúncio certinho do Google ali pra gente gerar uma receita também. E fica bem formatadinho, né, gente? Aqui a gente vai ter as configurações bem programadas pra ficar certinho. Aqui a gente vai limitar as palavras pra não sair muito disso. Então vai ter sempre uma formatação bem redondinha aí, sempre na estilização do nosso site. O que vai acontecer é que pode vir um pouquinho mais pra baixo esse lado aqui, quando tiver mais facilidades ou uma descrição um pouco maior. Mas mesmo assim ele fica bem formatado, né?